Boa noite, galera. Eu tô aqui no Centro Espírita Os Guardiões, Unidade de Araguaína, Tocantins. Mas antes de sair, eu peguei o compromisso de firmar umas velas do desespero. Vocês lembram? Sete velas que tava aguardando dar sete pessoas pra poder firmar. Então, hoje, lá no Centro Espírita Os Guardiões, a minha equipe, os mestres que estão lá, entregaram a oferenda, conforme combinado, lá no Centro Espírita Os Guardiões de Brasabrante. E eu vou mostrar aí pra vocês como ficou lindo o trabalho. Vamos que vamos. Aí, a hora, ó, dele se preparando, é boa. Foi na parte da tarde, tem duas conexões de mente aí. E pra acender a vela do desespero. Ficou lindo. Ah lá, as velas do desespero. Minha turma trabalha bem, hein? Tá entrado aí, ó. Foi quando na cruz eu vi Um leixo atrapalhar Foi quando na cruz eu vi Um leixo atrapalhar Ele me disse Não tenha medo Eu tô aqui, mas eu sou estilmo cego Ele me disse Não tenha medo Eu tô aqui, mas eu sou estilmo cego Era uma noite escura Era uma noite de luar Lindo, lindo E aí, ó, finalizando os compromissos, né? Eu vim pra viagem Mas a agenda Do Centro Espírita Os Guardiões de Brasabrante Tá sendo cumprida Lindo trabalho lá do Centro Espírita Os Guardiões de Brasabrante Eu tô aqui no Centro Espírita Os Guardiões de Araguaína Tocantinho Cumprindo a agenda Pra vocês conforme o combinado Era uma noite escura Era uma noite de luar Vamos que vamos E quando na cruz eu vi